Olá, bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rota Lusitana, palco do momento, estamos aqui nos arredores de Frankfurt, na Alemanha e eu vim pra cá, pra essa empresa carregar madeira, carregar madeira, aqui é uma espécie de porto, né? Como vocês conseguem perceber aqui, deixa eu mostrar o outro lado, a fábrica é essa aí, né? A palminha, ali está o cargueiro, estou à espera que eles me chamem pra carregar Vou fazer uma panorâmica aqui pra vocês, aqui, ali os vagões do comboio, então chega muita coisa aqui, ó Vocês estão vendo aquelas madeiras lá perto do caminhão, né? Aquelas toras É, provavelmente elas vêm aqui pelo rio, né? E a empresa manipula elas, né? Eu vou carregar, são placas, placas de madeira maciça Aqui um monte aqui de serragem Olha aí uma barcaça É, tanto a Alemanha como a Holanda, eles utilizam muito, né? A... a... os rios, né? O... são verdadeiras estradas fluviais, né? Tanto a Alemanha como a Holanda Pra eles isso não é apenas um... um rio, é... estrada fluvial, né? Os containers, então chega... é... chega nas barcaças aí os containers É um porto Mas é um porto pequeno, né? Não é um porto muito grande E pra você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, muito prazer, eu me chamo Márcio Mostro isso aqui que vocês estão vendo, a rotina do meu dia a dia, das minhas viagens aqui pela Europa Passo algumas dicas e informações Pra quem tem interesse de morar em Portugal e trabalhar nos transportes E vocês vão acompanhar aí o carregamento Eu vou suar um pouquinho agora a camisa Porque são... aqui vão precisar de 10 cintas Tem que passar o todo 10 cintas Dá um certo trabalho Tem que passar a cinta, tem que amarrar Então vocês vão acompanhar comigo Pessoal, peço que quem ainda não for inscrito no canal Se inscreva pra fazer parte da comunidade Rota Lusitano E poder acompanhar conteúdos como esse aqui que vocês estão vendo Sempre conteúdo novo E... Feito com dedicação E quem curtir também Peço que no fim E peço também que no fim do vídeo deixe um like Pra poder o Youtube Subir o vídeo E sugerir a mais pessoas Ok, pessoal? Bora lá trabalhar um pouco É... Mas vale a pena, né? Pelo menos A gente pode... É... Deixa eu mostrar como é que eu passei aqui pra esse lado aqui Tá um close Eu tô aqui de teimoso Tá vendo essa água aí, ó? Ai, como é que eu passei? Passei por aqui, ó Pela ponte do rio que cai Isso aí deve ser a água da chuva Aí, ó Um monte de serragem É... Aproveita tudo, né? Eles aproveitam tudo Tudo, tudo Uma obrazinha aí Cargueiro Carrega lá embaixo, lá Vou montar o nome da empresa Olha o que é... É madeira Olha o que é madeira, né? Faz pena ver Às vezes, né? A gente pensa assim Né? Isso... São árvores Tá certo que... É... São árvores De replant... Replantio, né? São árvores de replantio Então... É... A empresa provavelmente deve fazer Deve ter algum acordo com o governo Mas, enfim E é isso aí Vamos lá Vamos carregar Vocês acompanhem comigo Bora lá É, pessoal Hora da malhação Nem tudo é só Conduzir Tem hora que a gente tem que Pôr a mão na massa também Contaza Madeiras e mais madeiras Pessoal pra Portugal Tem tanta madeira em Portugal Por que eles não usam de lá? Tem tanta madeira em Portugal As nossas amigas catracas Sem elas não somos ninguém Amém? Força! 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 Prontinho pessoal, a carga está toda amarrada, aqui com as cintas, ainda sobrou uns dois metros e meio, mais ou menos, do reboque, todas as cintas passadas, nas de cima principalmente, porque vai em cima, né? Aí ó, polimer.com made in Germany, é, daqui de Frankfurt, Frankfurt vai direto para Portugal, tranquilinho, tranquilinho. Pois bem pessoal, dando saída aqui da empresa, a carga efetuada com sucesso, né? Agora passar ali na portaria, pegar os papéis e seguir em viagem. Uma máquina gigantesca aí pegando os troncos, olha que árvore gente! Faz pena de ver, né? Mas... É a indústria. Chegando aí mais madeira. Uma máquina gigante ali pegando as... as madeiras. Aqui eu vou sair pela derecha. Não é preciso pesar. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, deixe aquele like. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.